Olá pessoal, seja bem-vindo em mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje estamos no Jardim Esbolonha, nas margens da Geo 403. Gente, pensa no sobrado que ficou diferente, ficou muito, mas muito bom. Então convido a você, se você não é inscrito, inscreva-se em nosso canal, compartilhe esse vídeo já com o seu amigo, você confia na Capital Brooks e eu te garanto que vai se apaixonar nessa propriedade. Então venha, 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 vai se encantar junto conosco e já deixa aquele like. Let's go! Eles são a elite. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quando entram de cabeça para te mostrar o melhor dos imóveis, eles não falham. Vender imóveis, atender com excelência e criar relacionamentos duradouros é o seu principal lema. Eles são a Capital Brooks. Pessoal, olha só, fachada muito boa, muito bonita, com essa coluna em balanço. Emendando ali muitos perfis em LED. O mais legal que eu vou falar para vocês é o que? Eu não entrei na residência. Não entrei. É, eu estou falando de você, não entrei não. Mas, ô maluco, como é que é o plano diferente? Porque eu já sinto logo pela fachada, eu sei que é uma casa boa, eu sei que é uma casa mais ou menos e eu sei que é uma casa ruim. Então na fachada eu estou vendo que é uma casa maravilhosa. Garagem aqui coberta para dois carros tranquilamente, tem espaço aí suficiente. Não tem espaço para colocar um jet ski ou um barquinho e tal, para poder deixar coberto 100% o carro, mas tem um espaço bem legal. Acesso de serviço nas duas laterais, paisagismo bem singelo, bem bonitinho, ficou muito legal. A porta parece, eu pensei que era uma porta grande, não, você vê, viu, não conheço. Parece uma porta só, mas é só essa daqui. Porta pivotante no ACM imitando a madeira. Olha, é bonito, hein? Hum, que legal. Você tem uma imponência bem aconchegante aqui na sua sala. A sala, além desse espaço aqui, nós temos aqui esse vitro, né, gente? Ficou bom, hein? Esse espaço aqui ficou bem útil. O mais dele ser debaixo da escada, mas ele é útil. Pode colocar, tipo aquele divã, né? Para você sentar aqui, deitar, uns puffs também, fica bem legal. Fica uma posição bem confortável também. Espaço aqui para a sua TV, pode colocar o sofá daqui, né? Ou TV dali, fica vice-versa, tem esses dois ambientes. Cozinha bem grande, ficou boa, hein? Hum, olha só o tamanho dessa cozinha. Cozinha bem espaçosa. Ficou bem legal esses perfis em LED embutido, ficou muito bom. O acabamento ficou maravilhoso, o revestimento no porcelanato branco. Então você tem um ambiente social muito bom. Gostei. Aqui nós temos a área de serviço. Bem legal também. Eu acho massa essa pegada um pouquinho mais baixa, sabe? Na área de lazer, na garagem. Eu acho legal o piso um pouquinho mais baixo. Piso não, perdão, pé direito. Eu acho legal, acho bem bacana. Piso um pé direito aqui um pouco mais baixo. Churrasqueira aqui, tamanho bem confortável. O deck. Na hora que você vir pra cá, você mudar, você vai colocar uma ceira, vai polir. Vai ficar o trem mais lindo e bonito esse piso aqui em porcelanato. Mais paisagismo. Aqui nós temos a lavanderia. Olha só, a lavanderia tá logo ali. Viu? Eu não conheço a casa, mas eu sei, vou sabendo, vou sabendo. Lavabo pra atender essa parte social. Aliás, até um banheiro, né? Um lavabo. Como tem uma piscina aqui, né? Então tem esse banheiro aí pra atender as pessoas depois que tomar aquele banhozinho aqui. Pessoal, a piscina tá suja, tá? Mas vai ser entregue bonitinho pra você. Ela é na pastilha verdinha, imitando a pedra e jal. Cascata, aquecimento, hidromassagem e iluminação. Aqui nesse pavimento terra ainda nós temos um suíte. Suíte bem confortável, não é uma suíte ruim. 9 metros quadrados tranquilamente. Banheiro. Todo nos tons cinzas, com nicho branco. Hallow. Cubra de sobrepô. Além desse espaço todo aqui, na parte terra, nós temos... Gente, que casa boa, hein? Lá em cima, mais três quartos. Então tem... Além desse ambiente todo aqui, com essa suíte, lá em cima nós temos três quartos. Vamos lá conhecer. A escada, ela foi revestida em porcelanato. Nós temos os balizadores, né? Espaço que ficou bem... Nossa, essa área de escanso ficou boa, hein, da escada, hein? Hum, gostei disso aqui, ó. Geralmente, vocês sabem que eu não gosto de sobrado, né? Porque tem que ficar subindo e descendo, subindo e descendo esse cara. Mas isso aqui eu gostei, ó. Antes de ter um descanso, né? Ficou bem legal. Guarda-corpo já instalado pra vocês. Ficou bom. Bastante imponente nesse espaço. Bem atrativo, hein? Acho bonita, tipo como se fosse uma ponte, né? Ficou bem legal. Muito clean. Lindo. Lindo, lindo, lindo. Aqui nós temos uma suíte. Suíte essa, com esse estilo, janelinha estilo vitro, né? Que antigamente tinha essa parte aqui, né? Mas, bem legal. Espaço pra armário, muito bom. Muito bom mesmo, de espaçagem, pra armário. Enriquecei isso aqui de armário. Faz um closet muito bom mesmo, viu, gente? Lixo, combinando com a cuba, no porcelanato, no porcelanato aqui, tá? Com o cinza, misturando com o branco. Ficou bem legal também. Essa é a primeira suíte. Aqui nós estamos na segunda suíte. Também tem espaço pra closet, ó. Bom, imagina como é que vai ser a suíte principal, hein? Ah, Lucas, como é que você não conhece a casa e vem nas outras aí e não entra na suíte principal? E a gente tem mais ou menos uma noção de onde que vai estar, né? Como eu vi que tinha duas portas pra cá, então o suíte principal não ia estar aqui. Ia estar lá na frente, porque só tinha uma. E vice-versa. Então, banheiro muito confortável, viu, gente? Banheiro bem legal também. Bom, viu? Até aqui me agradei. Até aqui me agradei. E agora, vamos lá conhecer a suíte principal. E você, até aqui agradou do imóvel? Fala pra mim. Qual a sua nota? Deixa a sua nota aqui do imóvel pra mim. Ó, tem closet, hein? Tem closet, tem closet. Nossa, olha que legal. Varandona boa, rapaz. Olha. Bom, hein? Muito bom. Muito bom mesmo. O lado da porta. Gostei, hein? Espaço aqui pra sua cama. Dá uma sensação de você estar dormindo aberto, né? Tudo assim, bem no mar. Não sei se vocês entendem isso que eu tô falando. Deixa que eu engomendar. Vocês entendem isso que eu tô falando. Essa sensação, assim, de liberdade, de dormir, assim, numa fazenda. Um contato, né? Espaço pra closet. Ficou bem legal também. Espaço aqui ficou bem razoavelmente confortável. Tá? Olha só a minha abertura aqui. Ainda tem mais espaço. Olha só. Pra você colocar armazes dos dois lados. Tem um espaço aí de corredor muito bom. E aqui é a suíte. Olha. Oi. Dois vasos. Oxê. Aí é muita paixão, hein? É muita paixão, hein? Dá mão, dá mão, dá mão. Aqui você vem cá, vem cá, vem cá. Dá mão, dá mão. Olha só. Imagina aqui nós dois assim, hein? Uma jogando o outro, hein? Ah, meu Deus do céu. Ai, força. Tem duas privadas, gente. Acho que é pra uma pro homem, eu devo uma mulher, né? Porque às vezes o homem tá com a mira meio ruim. Mas legal. Duas curvas. Essa eu nunca vi, viu? Nunca vi. Esse aqui foi bem empático, né? Duas privadas, duas curvas e duas duchas. Faltou dois linchos, né? Faltou dois linchos, faltou dois linchos. E aqui é uma banheirinha aí que acho que é só pra uma pessoa. Então vai dar briga, né? Tem que ser pra dois, né? Também, né? A gente colocou duas privadas. Gente, brincadeira à parte. Gostei, viu? Brincadeira à parte. Aqui está essa residência. Uma casa muito boa aqui no Jardim Esboló. E eu convido você a vir conhecer ela pessoalmente junto da Capital Brox. Nós estamos sempre trazendo os melhores imóveis pra vocês, que são os melhores clientes. Meu grande abraço. Que Deus abençoe vocês. E até a próxima. Tchau! 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 Tchau!